A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAR OUTRO A nacional é de baixo Mais de baixo A comunicação Que das ex ağrárias Antes de todos os teclas Agora e para sempre Amém Eu comecei a animar e de repente ouvi o seu pai estilosado caí na terra que o pessoal me colocou no lado do 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 lado E o que marcou aquelas horas de viagem, aqueles problemas importados foi uma imensa cena perdendo o pensamento. Foi uma imensa cena e eu era capaz de perder qualquer coisa nova. E só depois, anos depois, percorrer a propriedade que são capazes de servir uma imensa cena, uma cena assim de Deus. E são capazes de tudo por tudo para me encontrar por ela. Para eu dizer, Senhor Deus, eu te agradeço por cada segundo da minha vida. Eu te agradeço, sobretudo pela tua providência, pelo teu amor misericordioso. Eu não posso. E meus irmãos, são tantas coisas para para dizer hoje não se esqueça. Mas não é possível. Eu olho para as caras de essa tropa aqui presente, só me esparcamos para o suplemento e para a ambúcia da guerra, nós somos que hoje para o seu departamento, sobre as coisas sofrerem. Vem com as almas que os nossos irmãos do futuro, de ser a glória e a glória. São estes nomes, hoje em dia, apresentados no início da ação da Eucaristia. A trabalhar, passar a vida no ato, foi sempre, sempre a olhar. De fato, a lenta e o quarenta, cruzar o ossos de guerra. Quando ela vai a passar, é sempre bem respeitada. O tempo é exatamente igual, enfrentas a guerra, é superacional. Em operações, ele vem a picar, em cabo, em cabo, em cabo, as amais ou amas. Nas picadas a picar, todos de pica normal, porque o torré traiçoeiro, põe-me nas baixas do chão. Os detetores afinados, nos ouvidos habitar. Pois se a militar mais forte, minas, vamos levantar. Enfrenta e o quarenta, tu não tens rival. Enfrentas a guerra, és operacional. Em que operações, também é picada, em cabo, em cabo, pois tem mais falada. Palma, palma, palma! Tchau, tchau. 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 Tchau.